Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ulisses aqui, instrutor de segurança privada. Sou profissional de segurança privada desde 2012. Sou credenciado na Polícia Federal em 13 disciplinas para ministrar cursos de formação, extensões e reciclagens nas escolas de formação de vigilantes pelo Brasil. E eu quero te explicar aqui como que é, como que vai ser o meu curso de instrutor de segurança privada junto com o IESTE, que é o instrutor Edirlan Soares. Tem o Instituto Edirlan Soares de Segurança e Treinamentos. E nós vamos aí ministrar esse curso para você, onde você vai poder não só aprender a dar aulas, ser um instrutor de excelência, mas também aprender a se credenciar sozinho na Polícia Federal. Muita gente está com dúvida de como é isso, faço o curso, saio credenciado, o que eu preciso, o que eu posso, o que eu não posso. Então eu quero dar um resumão aqui, explicar, para limar as dúvidas de vocês. E quem tiver interesse em saber mais, entre no nosso grupo VIP. Se você já está no grupo VIP, fique tranquilo, que ao longo da semana nós vamos tirando dúvidas. Se você ainda não está no grupo VIP, está vendo esse vídeo no YouTube, o link está na descrição e está no comentário fixado. Entre no grupo VIP, porque no dia 7 do sete, abrem as inscrições com um valor mega promocional só para quem está no grupo VIP. Então a primeira coisa que você tem que entender, o credenciamento, ele é feito por um agente de Polícia Federal. Ele vai analisar o seu currículo, os seus certificados, o seu histórico profissional e tudo isso você vai mandar através do sistema GESP da Polícia Federal. Fique tranquilo, no curso nós vamos te ensinar a fazer tudo isso sozinho. Você não vai precisar de despachante, não vai precisar ir na escola de formação. Tem gente que está indo na escola de formação e tem escola cobrando R$1.250. Ou eu tive recentemente um inscrito do canal que chamou, que foi numa escola, fez o credenciamento e a escola credenciou ele a apenas uma disciplina, porque a escola credenciou ele no que ela queria, no que ela precisava, não nas possibilidades do que ele poderia se credenciar. Então por isso a importância de você aprender a se credenciar sozinho. Mas entenda, o credenciamento de instrutor de escola de formação de vigilante não depende desse curso do Ulisses ou de qualquer outro curso. O credenciamento vai ser baseado na sua experiência profissional. exemplo, você é vigilante há dois anos, um ano, três anos, você pode, por que não, se credenciar em matéria de vigilância. Você já trabalhou nessa área como inspetor, supervisor, ou até mesmo como vigilante, você talvez consiga se credenciar na matéria de rádio. É interessante para quem tem curso de CFTV, monitoramento, já atua nessa área, se credenciar em noções de segurança eletrônica. Ulisses, eu sou faixa preta de Karatê, sou federado, confederado, você pode se credenciar na matéria de defesa pessoal. Existem requisitos para cada matéria, isso está na portaria do instrutor, e nós também esmiuçamos isso no curso, no curso de instrutor de segurança. Então, o nosso curso, ele vai se aplicar o quê? A te ensinar didática, oratória, plano de aula, como dar aula, e como você fazer o seu credenciamento sozinho. O credenciamento, quem faz é você. Existem duas vias, ou você faz sozinho, ou você faz em uma escola de formação de vigilante. O problema é que na escola de formação de vigilante, você não tem garantia de quais as matérias que você vai pedir, porque quem vai pedir vai ser o coordenador da escola, não vai ser você. Agora, quando você faz, você escolhe as disciplinas de acordo com aquilo que você sabe que você é capaz de se credenciar, e você vai pedir o seu credenciamento, a Polícia Federal te responde em 10 dias, você fazendo o processo todo certinho. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que eu vou ensinar no curso para vocês, para que vocês tenham uma noção. Eu fiz esse projeto aqui porque eu percebi ao longo dos anos que muitos instrutores até credenciados têm dificuldade para dar aula, não sabem nem montar um plano de aula, têm dificuldade com didática, oratória, e muita gente que não é credenciado e é bom não sabe se credenciar, e acaba desanimando e não acaba não indo dando aula. Muitas pessoas eu conheço que poderiam ser excelentes instrutores, mas não sabem fazer esse processo, ou não querem ir na escola, ou a escola que eles foram não deu atenção. Então eu resolvi fazer isso aqui para ajudar as pessoas que querem ganhar uma renda extra, querem ter um reconhecimento profissional melhor, querem agregar o currículo. Então nós montamos o curso de instrutor de segurança privada. Deixa eu colocar aqui os slides agora para a gente começar a passar. Aqui é a imagem principal do curso, seja instrutor de segurança privada, qualquer um de vocês pode. Vamos aqui para o que vai cair no curso. Então são os tópicos. Para quem é e como faturar, neste módulo nós vamos te ensinar a esclarecer os objetivos e como você pode ganhar dinheiro com seus conhecimentos após a conclusão do curso. Então você não vai fazer o curso lá, vou te passar meia dúzia de PDF, três, quatro vídeos, não. É algo bem completo. Então já no começo eu já vou te ensinar para quem é, como funciona, quais são os objetivos e como você vai poder ganhar dinheiro no futuro depois de fazer o curso. Como se tornar instrutor? Aqui passamos os elementos essenciais para a carreira do formação de instrutor de segurança privada. Então eu vou te dar ali o arroz com feijão do que realmente você precisa para ser um instrutor, que não é simplesmente você fazer um curso. Então a gente vai abordar essa temática aqui. Oratória, muito importante. Módulo onde a gente apresentamos recursos e conceitos e exercícios sobre oratória. Uma das ferramentas indispensáveis para o instrutor, inclusive com palestras complementares. Então eu vou te explicar sobre oratória. Nós vamos dar atividade sobre oratória no curso e tem palestras complementares também. Didática, a alma da instrução da docência. Aqui vamos falar sobre os seus conceitos, ferramentas e recursos que são de total importância. Didática tem tudo a ver com as atividades de instrução, de professor e aqui nós vamos abordar também no curso é essencial. Plano de aula. Isso aqui eu tenho até uma história engraçada, mas eu vou deixar para vocês verem no curso. O plano e o planejamento de aula é um item obrigatório para os instrutores e muitos nem sabem. O que aqui vamos te mostrar é para que serve e como fazer. Então tem até modelo de plano de aula aí no curso, ok? Missão do instrutor. Uma das nossas aulas mais importantes. Nosso curso vai muito além de conteúdos técnicos e teóricos. Quero te formar um instrutor de excelência. Na segurança privada lidamos com vidas e por isso vamos abordar a principal missão do instrutor. Essa aula aqui eu fiz com o maior carinho. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Erro grave dos instrutores. Vamos abordar sobre uma falha grave que ocorre diariamente no segmento de instrução e segurança privada. Tudo isso é conteúdo do curso. São módulos e matérias e videoaulas que vocês vão assistir para quem fizer inscrição no curso de instrutor de segurança privada. Comportamento e ética de instrutor. A abordagem de como o instrutor deve se comportar em sala de aula e as peculiaridades da nossa atividade. Como montar aulas teóricas. Vou te mostrar, óbvio, como você faz suas aulas. Apresentar algumas ferramentas e recursos e vídeos de exemplo de como você faz para montar essas aulas. Como montar aulas práticas. Vamos te mostrar como montar as suas aulas. Apresentar algumas ferramentas e recursos. Fornecer vídeos de exemplo. Essa é uma ferramenta que falta muito na instrução. Aulas práticas. Eu bato muito nisso aí. Entendendo o credenciamento. Aqui já é um módulo que eu vou te explicar como funciona a sistemática do credenciamento de instrutor. Disciplinas do credenciamento. Aí eu vou te mostrar quais são todas as disciplinas disponíveis para você pleitear no credenciamento da Polícia Federal. Portarias e requisitos. Aqui nós vamos ler e entender a regulamentação das atividades de instrução. Inclusive entender em quais disciplinas você pode solicitar o credenciamento. Então aqui nós vamos esmiuçar a legislação do instrutor de segurança privada. Aí vem as aulas aí que a galera fica mais afoita. Passo a passo do credenciamento. Tem uma introdução. Explicamos como que vai ser o passo a passo. Métodos do credenciamento. Vamos abordar quais são os métodos e possibilidades para você solicitar o seu credenciamento. E-CPF. Vamos te mostrar o que é para que serve, como usar o seu E-CPF, certificado digital. GESP. O que é para que serve o guia de instalação. Inclui também os manuais de instalações em PDF, que é muito importante. Lá é o ouro do que você precisa. Fazendo o seu credenciamento. Aqui dentro do sistema da Polícia Federal vou te mostrar como você sozinho pode solicitar o seu credenciamento. Tem mais. O pessoal fala, pô, é só aquilo? Não, calma que tem muita coisa. Tipos de aluno e aprendizagem. Uma das grandes falhas dos instrutores é não identificar os tipos de aluno e a aprendizagem distintas. Aqui nós vamos te ensinar. Marketing pessoal do instrutor. Falando em público. É inadmissível que o instrutor não saiba falar em público. Então aqui nós vamos abordar alguns erros de quem fala em público. Dicas essenciais para você melhorar essa habilidade. E não basta se credenciar. A vida e missão do instrutor não para no credenciamento. E no início das aulas, na verdade, é só o começo. Então eu vou te conduzir nessa conversa para uma nova jornada. Tem mais aulas. Não são só essas. Mas eu trouxe só essas para mostrar aqui para vocês. Tem bônus exclusivos para quem estiver no grupo VIP. Vai ter bônus exclusivos para os 20 primeiros. Então tem muita coisa boa no curso. Ulisses, pô, eu adorei a grade. Adorei o conteúdo que você está mostrando aí. Esse conteúdo programático. É para mim. Eu quero ser um instrutor. Eu quero me credenciar na Polícia Federal e começar das aulas nas escolas de formação de vigilante. Você pode dar aula em qualquer escola de formação do Vigilante do Brasil. Você pode dar palestras, cursos, treinamentos extracurriculares. Inclusive, nós temos um treinamento só para quem quer atuar com um curso de treinamentos extracurriculares. Você vai poder também fazer, comprar o acesso aí no nosso portal de alunos. Como que eu faço, Ulisses? Eu quero fazer esse curso. Esse curso é para mim. Eu me identifiquei. Bom, as vagas vão ser limitadas para essas novas inscrições. Vai ter um valor muito abaixo do valor que é o que está estipulado no site. Para isso, você tem que estar no nosso grupo VIP. O grupo VIP, o link está na descrição, está no comentário fixado. Você vai clicar lá, vai cair direto no grupo e vai aguardar, porque lá nós vamos jogando as informações. O pessoal que está no grupo VIP já, ou você que acabou de entrar, vai ser jogada mais informações durante a semana. Nós já estamos hoje, data da publicação desse vídeo, dia 30 do 6. no dia 7 do 7, ou seja, falta uma semana, faltam sete dias. No dia 7 do 7, vai ser aberto as inscrições com valor ultra-promocional só para vocês que estão aí no grupo. Então, não saia do grupo e não perca a oportunidade de fazer suas inscrições. Em breve, nós vamos abrir o grupo, eu e o Edirland e a equipe do Yesch para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Vou encerrando essa aula por aqui. Sua vida, sua prioridade. Falou. Fui. Fui.